A gente tá vendo, ó, Marília, coisa tá indo, coisa tá indo. Poderia ser também replicada a mesma realidade marilhense pra Avaré, que chegou a fechar a Santa Casa pra pacientes de outras cidades. Não dá mais pra gente receber. Nós temos visto, e Tapetininga passando por apertos imensos pra dar conta no hospital particular e no hospital público. A gente há pouco trouxe uma reportagem mostrando a redução de ocupação de leitos em unidades destinadas exclusivamente pra Covid. Mas e os hospitais? O hospital das clínicas, o materno infantil, né? O hospital da Unimar também tá dando uma derriçada? Vamos ver. O hospital das clínicas de Marília, que é referência para 62 cidades da região, tem 44 leitos de UTI destinados exclusivamente ao tratamento de pacientes com a forma grave da Covid-19. Por vários meses seguidos, o hospital trabalhou no limite. Até a semana passada, havia fila de espera por uma vaga de internação. Mas nos últimos dias, felizmente, o cenário mudou consideravelmente. Começamos a semana aí com dois leitos vagos, hoje com oito leitos vagos. E a gente acredita realmente que é por conta da vacinação. A gente foi vendo que a vacinação, conforme ia sendo feita em cada faixa etária, ia diminuindo a faixa etária na UTI. Vacinava 80 anos, a gente via que na UTI já não ficava mais internado o paciente nessa faixa etária. Ia pra faixa etária de 70 anos, na UTI já não tinha. Então a gente atribui esse grande sucesso agora sim, dessa desocupação de leitos de UTI, à vacinação. A situação é ainda mais confortável com relação às crianças e adolescentes. Depois do registro de alta nas internações de pessoas nessa faixa etária no mês passado, o Hospital Materno Infantil, que faz parte do complexo HC Famema, chegou a zerar as internações por Covid-19 nas UTIs pediátrica e neonatal esta semana. Hoje não temos criança internada nas UTIs. Ainda temos crianças internadas na enfermaria, mas são crianças que não estão tão graves. Mas assim, também é uma boa notícia. Neste hospital beneficente, o cenário é ainda mais animador. Foram vários meses trabalhando no limite da capacidade, mas atualmente sobram leitos de UTI. E não foram só as internações de pacientes graves que diminuíram. Hoje a gente está no SUS, que a gente tem 26 leitos, a gente está com 24 pacientes. Esses são pacientes que já, né, as internações do Covid, todo mundo sabe, são internações longas, que já estavam com a gente aí, a gente teve pouquíssimas internações essa semana de UTI. E a gente também tem os leitos de convênio, que também somavam-se 22 leitos de UTI. Desses 22, hoje a gente tem apenas 13 pacientes. Então, a gente pode garantir para vocês que hoje a comunidade de Marília está segura contra leitos de UTI. Depois de seis meses no limite, as internações nos leitos de enfermaria do hospital também tiveram uma queda brusca. Graças a esse cenário, esse andar inteiro do hospital, que era utilizado para o tratamento de pacientes com Covid-19, está vazio. Foram 20 leitos liberados em menos de uma semana. Mesmo assim, a diretora do hospital afirma que a estrutura montada para o atendimento dos pacientes com Covid-19 permanecerá disponível, caso a demanda aumente de novo. Ficarão aqui até para que a gente tenha segurança de entender que esse momento de caos realmente está nos dando fôlego aí, que a pandemia está nos deixando trabalhar sossegado. Então, nós vamos ficar aqui, atentos, porém, nesse momento, bem mais aliviados e torcendo para que a pandemia acabe de fato. Essa é uma das explicações para não utilizar esses leitos agora, desocupados, a outras necessidades de saúde. Outras pessoas que estão... Rodrigo, e agora? Eu não poderia, né, aquela minha demanda ortopédica ter ela solucionada nesse exato momento? Estamos ficando na encoia. Ó, não está ocupado, mas deixa essa ala separada, porque se vier de novo uma outra onda de contágio de Covid-19, nós precisamos ter lugares para acomodar os acometidos. Que a gente deixe esses espaços para quem verdadeiramente necessita. Que eu não casse confusão. E que nós atentemos para algo que sorrateiramente pode ser praticado. Preste bastante atenção. Que estejamos atentos. Em muitas cidades, hospitais só usufruíam de média, talvez média complexidade.